Música Querida família Rede Vida, o Evangelho é preciso ao dizer que Maria Madalena estava presente na crucificação. Cristo curou Madalena do demônio da depressão e a cercou com os anjos da alegria, da fidelidade e da confiança. Durante o calvalho, ao lado de Maria, mãe de Jesus, Madalena ficou sem os anjos da alegria e da confiança, ficando somente o anjo da fidelidade. A alegria é um anjo bastante espiritual, saindo diante de tamanha dor. O anjo da confiança saiu para permitir que visse o rosto desfigurado na cruz. Jesus não amava mais João ou Madalena, presentes, que Pedro ou Judas distantes. Jesus amou a todos com um amor universal e incondicional, sem deixar de amar cada um de modo único e particular. Por isso, seu sacrifício é para todos e não para os seus amigos próximos. O Papa Francisco disse no Vaticano, citando os Evangelhos, que a primeira que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Ao ouvir seu nome, respondeu em aramaico, Meu mestre! Foi para limpar o corpo no túmulo e o túmulo estava vazio. O Cristo ressuscitado colocou Madalena novamente cercada dos anjos da alegria, da confiança e da fidelidade. A Semana Santa deste ano é repetir a discípula, dizer com Maria Madalena, eu vi o Senhor. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, o canal da família.